Olá, esse é o guia de uso do TOTUS YMS e hoje vamos saber como adicionar veículos. O primeiro passo é clicar no segundo ícone do menu lateral, Configurador. Nesta tela, você poderá fazer todos os cadastros necessários para o seu gerenciamento de pátio. Para adicionar um novo veículo, clique no segundo item da terceira coluna, Veículos. Na tela Veículos é possível criar, visualizar, ativar ou inativar, editar ou ver as informações de veículos. Para criar um novo, clique em Novo Veículo. Uma nova tela abrirá ao lado direito para que você preencha as informações do novo veículo. Identificação do veículo, a placa, tipo de veículo, carroceria, a tara, que é o peso do veículo sem carga, capacidade máxima, em toneladas, documento do veículo e anexo do documento. Ao finalizar, clique em Salvar. Pronto! O novo veículo aparecerá na tela principal com o status Ativo. Ao clicar no menu de três pontinhos, é possível ativar ou inativar e editar as informações. A opção de Editar abre a mesma tela de criação para que você ajuste o que deseja. Finalizamos nossa jornada e agora você já sabe como adicionar veículos. Caso queira mais informações sobre o TOTUS YMS, acesse a Central de Relacionamento TOTUS, Suporte Técnico. Até a próxima! TOTUS 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 TOTUS